Música O Kelvin é apaixonado por esse calorão que nós estamos aqui, tá? Sabe por quê? Quando muda o tempo, o que acontece, Kelvin? Eu mudo o tempo, aí a minha asma começa a tacar, eu começo a passar mal, tenho que ir para o hospital, é muito ruim. É muito ruim, né? Muito ruim. Doutor João, é assim mesmo? É, a asma é uma doença alérgica que nós chamamos autoimune, ou seja, o seu próprio sistema imunológico reclama de você. Então ele responde com falta de ar, com chiadeira, com cansaço, a chamada asma. A asma, ela deve ser tratada. Agora você me falou uma coisa muito interessante, que você quer ser um jogador de futebol, você é um cara que treina para isso. Não há coisa melhor para asma do que esporte, atividade física, que quando você corre, você respira melhor, você expande os pulmões. Então você está trabalhando o pulmão para suportar essa adversidade chamada asma. Uma boa notícia, Kelvin. À medida que você for crescendo, a tendência da asma é desaparecer. A asma que aparece no adulto, ela costuma ir a vida inteira. A asma que aparece na criança, lá para 18, 19, 20 anos, a tendência dela é desaparecer. Daqui a pouco você vai estar um atleta, forte, saradão, sem asma, respirando bem, fazendo gol. E se for goleiro, tomando gol também, né? E ganhando dinheiro, né, doutor João? E ganhando dinheiro, Kelvin. Aí você lembra da gente, tá, Kelvin? Né, doutor João? Tem que lembrar da gente. Tchau, tchau, tchau.